A prisão, porém, só deve acontecer após condenação em segunda instância. Os quatro são acusados de compra de votos. Os vereadores reeleitos Ozeias, do PSDB, e Miguelito, do PSL, deverão cumprir cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto. Já as penas da ex-secretária de Desenvolvimento Humano e Social, Ana Alice Alvarenga, e da ex-coordenadora do Cheque Cidadão, Gisele Koch, foram estabelecidas em um ano e três meses de reclusão, substituídas por prestação de serviço à comunidade em hospital público. O magistrado decretou ainda a perda dos mandatos de Ozeias e Miguelito, que terão ainda que pagar dez dias de multa no valor de meio salário mínimo. Os vereadores, porém, não foram afastados imediatamente de seus cargos e responderão à justiça na Câmara de Campos. Já as mulheres, Ana Alice e Gisele, pagarão seis dias de multa no valor unitário de um décimo do salário mínimo e estão proibidas de exercer encargo, função ou atividade pública, bem como um mandato eletivo.